Olá, gente! Tudo bem com vocês aí do outro lado? Comigo está tudo super bem, graças a Deus. Desejo que você também esteja muito bem, tá bom? Você não me conhece, não é? Sou professora Paulina Cabral. Faço parte aí da Rede SESI Pernambuco de Educação, com muita honra. Leciono aí na área de linguagens, mais especificamente, língua portuguesa, literatura e redação, né? Como vocês bem sabem. E agora, hoje, neste exato momento aqui do Preparar a SESI, nós vamos fazer o percurso aí para os alunos do segundo ano, né? Mais especificamente, sobre a SESI A. Você que está estudando aí, né? Com muito afinco, com muita vontade. Espero colaborar com você aqui da melhor forma possível, tá? Para que você faça, de fato, uma boa prova. Tenho certeza que isso vai acontecer, sim, tá bom? Vamos lá? Olha só. O que eu preparei para vocês hoje está relacionado à prova, como ela se constrói. Mais especificamente, dois pontos muito pedidos em relação a este conteúdo. Aí que você está vendo. Que conteúdo, profe? Textos narrativos. Pois é. Então, por isso que eu coloquei aqui a correlação entre textos narrativos e seu modo de organização e seu propósito comunicativo dentro da prova do SSA 2. Ok? Então, vamos comigo aqui. Quando a gente fala de texto narrativo, tipologia narrativa, todo mundo já sabe do que se trata, não é? E por que na prova, às vezes, dá um branco? Professora, não sei por que na prova me deu um branco. Pois é. Presta atenção. Dois pontos chaves para a gente analisar. Todo o texto da tipologia narrativa, como a gente vai ver aqui, presta atenção aqui, opa. Ele tem duas estruturas aí basilares, tá? Primeira delas, elementos da narrativa. Eu tenho aí, presta atenção, tá? Personagem, espaço, narrador, enredo. Então, todo o texto narrativo, né? Da tipologia narrativa, vai ter, sim, a personagem. Era uma vez uma professora maravilhosa que estava diante das câmeras dando aula para alunos especiais maravilhosos que vão arrasar na prova do SSA. Então, essa introdução, a gente chama já de apresentação, né? Da história ou introdução. Mas eu já comecei a mostrar quem é a personagem, o espaço em que ela se localiza e assim por diante. Ok? O narrador, o narrador observador que está contando a história dessa personagem e assim por diante. Estes elementos você já conhece, né? A gente não precisa se aprofundar tanto, porque é desde muito pequenininhos que vocês já se deparam com eles e analisam, tá bom? Mas a gente precisa frisá-los todos aqui para que você não se esqueça, tá bom? E, obviamente, a outra coluna basilar aí da tipologia narrativa diz respeito à estrutura como essa narração acontece, né? Então, óbvio que nós temos aqui, olha que historinha bonita, né? Você, aí do outro lado, você é esse estudante aí. Pois é. Era uma vez o estudante, estava lá, de boa na lagoa. Oi, tá suave, tá tudo certo. Tô aqui no segundo ano, né? Qual a minha pretensão? Quero passar. Só que aí, aparece uma coisa chamada pandemia. Parece que tudo mudou, não é mesmo? E, de fato, mudou. Apareceu a pandemia, ou seja, surge um conflito na sua narrativa, meu amor. Pois é. Aparece a pandemia, a pandemia não vai embora tão facilmente, surge a vacina, graças a Deus, para tentar resolver este conflito. Ok? Você tomou a vacina, então, sua narrativa termina belíssimamente com a finalização aí, ou desfecho, ou conclusão, né? Como você queira chamar. E aí, essa finalização acontece com você ser vacinado, fazendo a prova do SSA aí, arrasando na prova. Amei, professora. Então, se liga aqui. Pensando nessas duas condições aí, né? Para que se tenha o texto narrativo, para que se tenha o texto da tipologia narrativa, preste bastante atenção. A prova do SSA, ela vai pedir para que você analise estes elementos. Preste atenção aqui. Antes de chegar neles, A prova é composta, como vocês já sabem, né? De questões voltadas para o língua portuguesa e para a literatura. Então, eu vou fazer um percurso rápido, só para frisar com você aqui, como é que você vai responder essa prova, de acordo com que sequência, ou em que sequência ela vai aparecendo, né? Presta atenção. Geralmente, aparece um texto, tá? E esse texto é pedido a você que, neste texto, você faça a leitura, obviamente, né? Compreensão e interpretação dos elementos dele. Esta análise que você vai fazer, presta bastante atenção aqui agora. Anota aí. Pegou aí a caneta? Vamos lá. Análise de textos narrativos. E aí, professora, quer dizer que todo texto, no segundo ano vai ser narrativo, é? Já facilita, né? Pois é, querido. Já é a primeira dica para você. Você vai se deparar com o texto da tipologia narrativa. Pode ter certeza. Ok? Agora, o gênero, tá? Vai variar um pouco, ok? Pode ser de diversos gêneros, tá? Mas a construção, a estruturação dele, a engenharia dele, é da tipologia narrativa. Fechou? Claro que eu fiz uma pesquisa básica, uma coisa rápida. Se você quiser conferir na internet, fica à vontade. E aí, de todas as edições, principalmente de 2015 para cá, nós temos aí, olha os gêneros que apareceram. Notícia, crônica, relato, artigo de opinião, ok? Os mais recorrentes ainda deste grupo aqui, eu ainda digo a você. Notícia e crônica. Pode ficar aí certinho do que eu estou te falando. E dentro aí desta análise, destes gêneros narrativos, né? De diversos, né? De diversas possibilidades aí de gênero, ele vai pedir para você o quê? O que esse SCA vai fazer em relação aos enunciados? Ele vai te pedir, presta atenção, duas coisas que eu retirei para que você não esquecesse. Dentre tantas questões, né? De todas as questões, o início da interpretação textual, dessa análise de texto, vai com certeza estar relacionada a estes dois pontos. Por isso que estão em destaque. Presta bem atenção. 1.1. Propriedades específicas dos elementos de organização narrativa. Percebeu? Nós acabamos de ver todos eles, não é? Então, se você já conhece como é que um texto se estrutura entre os seus elementos, né? E a estrutura característica dele, tipologicamente falando, óbvio que você vai responder muito mais facilmente. Ah, professora, quer dizer que vai ter duas questões aqui? Vão ter duas questões com pedidos, né? Em relação à organização narrativa. E outro pedido em relação aos propósitos comunicativos do texto? Exatamente, amor. Duas questões que vão pedir sempre o necessário a você. Esses dois tópicos aí de comando de pergunta. E aí, não basta só falar sobre esses dois tópicos. A gente vai se estender e se aprofundar nele nas próximas laudas de slide. Eu quero relatar aqui a vocês o seguinte. Os aspectos relativos à construção dos textos. Efeito de sentido, semântica. Isso também vai ser pedido a você lá. Tá bom? Além disso, uma análise linguística e reflexão sobre a língua. Questões que envolvem o quê? Norma padrão. Gramática, ok? Regras gramáticas. Certo, meu povo? Em literatura, eu sei que para vocês não é novidade. Mas, vocês sabem exatamente como é que a prova funciona. Ultimamente, ela está mais, digamos assim... Como é que eu posso dizer... Contextualizada, né? Ela tem uma mescla maior com textos de literatura para se fazer análise linguística, por exemplo. Tá bom? E aí, nós temos aqui. Presta atenção aí. Romantismo e literatura. Esses nomes que vocês estão vendo aí na tela, tá? Estes nomes, né? Álvaro de Azevedo e Castro Alves na poesia. Assim como José de Lancar da prosa. São os nomes da prova. Eu garanto a você. Tá? Em todas as letras que você vai se deparar com textos destes autores. E o livro, a obra máxima aí, cobrada em todos os SSAs, dois, tá? Na Escola Romântica Senhora. Pode ter certeza. Já no realismo, não podia ser outra pessoa, né? Nós temos aqui o Grande Machado com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Podem ter certeza que estas obras que eu deixei aqui disponibilizadas para vocês. Toma nota, porque vão cair. Três, Naturalismo com a Luísa de Azevedo e a obra O Curtiço. Ok? Quatro, Simbolismo com a poesia aí de Olavo Bilac e de Cruz e Souza. Então, não tem como não cair. Podem ter certeza do que eu estou falando. Ok? E agora, nós vamos partir exatamente para a análise de questão, retratando estes dois tópicos. Vai haver questão, sim, sobre a organização da narrativa. Ok? E sobre a finalidade ou propósito comunicativo daquele texto. Fechou? A gente vai seguir aqui, para cá. Eee! Hoje, professora, que texto grande o SSA é expert em textos? Assim, meu amor. Tá certo? Até porque este texto daí, ele foi utilizado para responder mais de uma questão. Tá bom? Estamos falando da prova de linguagem. Não podia ser diferente. Prova SSA 2, 2018. Preste atenção. Nunca se esqueça de olhar para a fonte do texto também. Tá? Para confirmar o que eu falei para você. Quais são os textos que aparecem na prova? Textos narrativos da esfera jornalística, por exemplo, né? Notícia crônica também. E assim por diante. Presta atenção aqui. Festa de São João transforma a Avenida Paulista em Arraial Nordestino. Que é coisa mais inusitada do que essa? Já imaginou? A Avenida Paulista, né? Com Arraial. E aí vejam. Olho para a fonte aqui, ó. Folha, UOL, Cotidiano. Opa! Bem que a professora falou. E aí eu vou ler só um trecho do texto para você conferir comigo as questões, tá? Aliás, as alternativas da questão seguinte. A frente da mais poderosa federação industrial do país, olha, foi dominada por quadrilhas. Nossa, que é isso? Seus integrantes não carregavam malas, tampouco usavam terno e gravata. Como os bandos que dominam os noticiários nos últimos anos. Então, né? Era um look festivo composto de camisa xadrez e vestido de chita. Também não faltaram, neste domingo de sol e frio, os tradicionais chapéus de palha desfiados na primeira festa de São João na Avenida Paulista. É muito diferente, né, gente? Preste atenção aqui. Texto puramente informativo, percebeu? Da esfera jornalística, como eu te falei. Narrativo. Lembrou, né? Preste atenção aqui no que eu falei. Questão 1 da prova. Olha o que eu falei. Considerando o teor, considerando o teor jornalístico. Olha a primeira parte, olha o primeiro comando da pergunta. Olha a palavra-chave da pergunta. Eu tenho que remeter aqui, a minha lei de raciocínio, a... É o texto de teor jornalístico. O texto de teor jornalístico, ele tem a principal função de quê? De chamar a atenção do leitor, né? Na verdade, para informá-lo e geralmente sobre coisas diferenciadas, inusitadas. E aí ele segue. É correto afirmar que o seu propósito comunicativo... Olha aí o que eu falei. A sua finalidade comunicativa ali é... Letra A. Apoiar a iniciativa da Fiesp e do SESI em São Paulo de realizar uma festa junina... Com atrações nordestinas da capital paulista. Será que a ideia era essa? O texto surgiu para isso. Acredito que não, né amor? Criticar uma situação política do país... Quanto a fatos amplamente divulgados, gente... Estou falando de uma festa só, né? Claro que é uma festa inusitada, né? Bem diferenciada para o local. Mas criticar... A intenção do texto foi criticar a situação política do país... Bem distante da resposta, né? Combater certo tipo de preconceito contra a população nordestina. Algo que ainda é muito comum em São Paulo. Eu não li o texto todo, mas eu acredito que a intenção não era essa. Não é? Letra D. Informar o leitor... Opa! Eu estou falando de teor jornalístico. Eu acabei de dizer a você... Os textos de teor jornalístico... Tipologia narrativa... Tem intenção de quê? Informar-nos sobre algo... Que nos chamem a atenção. E os títulos... São carregados. As manchetes de notícias, por exemplo... Os jornais aí afora... Todo mundo já sabe que... Uma manchete para ser chamativa... Ela precisa ter um título bem construído. E o título já nos mostrava isso. Uma festa junina em plena avenida... Né? De São Paulo. Olha aqui, ó. Deixa eu conferir com você. Está vendo? Avenida Paulista de São Paulo em Arraial Nordestino. Gente, Arraial Nordestino. Na Avenida Paulista. Na verdade. Então presta atenção aqui. Letra D. Informar o leitor acerca de fato inusitado. Já marcaria essa, né? Uma festa junina com atrações culturais pernambucanas... No centro de São Paulo. Perfeito. Protestar contra a invasão de gêneros musicais... Aí foi algo surreal. Então a alternativa realmente era a letra D. Tá? E a última questão de hoje... Mais recentemente aí... A prova, né? De 2020 para o ingresso em 2021... Eu tenho um relato. Presta atenção. Foi quando eu era seminarista no interior de São Paulo. Novamente eu tenho o quê? Uma contação de uma história. Eu tenho uma narrativa aí. Só que esta narrativa está em primeira pessoa. Percebam, tá? Foi quando eu era seminarista no interior de São Paulo. Era 13 de maio. Porque o título já me diz isso. Totalmente chamativo, né? 13 de maio. Era 13 de maio de 1966. Eu e os meus colegas do seminário. Quase todos descendentes de italianos ou alemães. Veja que contraste, né? Resolveram homenagear o dia da abolição dos escravos com o almoço. Nós, os poucos negros ou pardos da turma, fomos convidados a sentar na mesa central do refeitório. Decorada com as palavras, navio negreiro. Forte, né? Quando vi aquilo, me recusei e me sentei numa mesa lateral. Com todos os outros colegas. Pois os organizadores daquilo me pegaram à força. Me arrastaram e me fizeram sentar na marra junto aos outros negros. No que considerei uma ofensa gravíssima. Obviamente. Arrumei as malas para ir embora, mas fui convencida a ficar pelo padre do local. Ele me recomendou que deixasse o ódio passar e que tomasse aquele episódio como uma bandeira de luta para um mundo melhor. Então, né? E, de fato, aquele episódio alterou radicalmente a direção da minha vida. Foi a partir de então que eu tirei a foto do meu pai, que era negro, do fundo da minha mala e coloquei-a ao lado da fotografia da minha mãe branca com os meus objetos pessoais. Forte esse texto, não é verdade? Frei David Raimundo, dos Santos, 63 anos, frado e fundador da ONG Educafro. Texto puramente narrativo e informativo. Percebeu, não é? Olha aqui, ó. O texto 1 é um relato, infelizmente comum na nossa realidade, de uma experiência de racismo. Com base... Presta atenção, tá? Com base nos elementos... Que foi o que eu disse para você? Tá vendo aí? Tópico 1.1. Com base nos elementos da sua organização narrativa e nas conclusões e inferências. O que seriam as inferências? Você deduzir certas coisas, né? Por pistas que o texto te dá. Ok? Você vai interpretar aquilo que está implícito. Mas há elementos no texto que te fazem interpretar de determinada forma. Por isso ele diz autorizadas pelo texto. Assinale a alternativa correta. Letra A. O trecho inicial entre... Foi quando eu era seminarista... Bem na primeira linha. E... Homenagear o dia da poluição dos escravos com o almoço... Apresenta o conflito que dá origem ao relato. Percebeu aí? Olha só. Qual é o elemento da narrativa que ele colocou aqui? Conflito. Presta atenção. Esse trecho inicial entre... Foi quando eu era seminarista no interior de São Paulo. Era 13 de maio. Então, se é entre isso daqui até... Aqui, ó... Almoço. E meus colegas do seminário, quase todos eram descendentes, né? De italianos, alemãs. Resolveram homenagear o dia da abolição dos escravos com o almoço. Ele me diz que era o conflito. O conflito é quando aparece um momento na história em que, obviamente, como o próprio nome já diz, né? Há um choque. Um problema. Uma problemática a ser solucionada. Pensou aí, né? Vamos para a letra B. O narrador não participa da ação narrativa. Opa! O narrador, em primeira pessoa, não participa da ação narrativa. Né? Ou seja, trata-se de um narrador onisciente. Não, né? A letra C... Coloquei aqui para que ficasse tudo juntinho no mesmo slide. Presta atenção aqui. O ponto mais tenso da narrativa, isto é, o clímax, situa-se entre arrumei as malas e ir para um mundo melhor. Clímax é o ponto alto, mais alto, ponto-chave para que o conflito se resolva. Ok? Associa aí. E aí ele diz, letra D. Há uma passagem de discurso direto no segmento destacado em... Mas fui convencido a ficar pelo padre do local. Ele me recomendou que deixasse o ódio passar. Discurso direto. A fala do personagem em si. Tá? Indicada ali por aspas ou travessões, né? E o discurso indireto seria o quê? A utilização, por exemplo, do quê? Da expressão que, para dar sequência no texto, né? Quando eu digo assim... O aluno me disse que iria fazer determinada coisa. Então, quando eu coloco esse tipo de construção, quando eu faço esse tipo de engenharia textual, eu já percebo que indiretamente eu estou contando o que você me disse. Relembrou? Associou ao texto? E letra E. O ato de um narrador expor a foto de seu pai negro ao lado da foto de sua mãe, que era branca, simboliza o início de sua luta contra o racismo e por um mundo mais justo. E aí? Se você parou para analisar... A letra E ficou super clara, né? Exatamente. Até porque o padre disse que aquele momento ali poderia mudar a vida dele. Vocês percebem? Aqui, o ato de um narrador expor a foto. Quando ele pega a foto do pai, coloca ao lado da foto da mãe, ele decidiu não ir embora. Ele resolve tomar outra atitude. Simboliza o quê? O início da sua luta contra o racismo. De levantar a bandeira. Então, mesmo em todas as questões, você tendo elementos da narrativa para serem analisados, não se esqueça. Ele fez as análises com cada elemento para você comparar. Claro que você vai voltar para o texto e ir conferindo. Mas, podem ter certeza que, em relação à organização narrativa, o que pesou aqui também foi o quê? Nas conclusões, ou seja, nas inferências. Ele fala aqui, ó, o ato de um narrador expor. Ou seja, eu tenho um elemento da narrativa, que é um narrador, né? Tomando uma atitude. Então, a questão, se você parar para analisar, a única alternativa, onde eu tenho uma inferência junto a um elemento da narrativa, é a letra E. Percebe? Uma inferência muito clara, porque o texto me mostra este sentido a partir das palavras, das expressões, dos elementos que ele possui. Fechou? Então, gente, a gente encerra por aqui. Não se esqueçam. Modo de organização aí da narrativa e finalidade textual. Dois elementos, dois comandos aí de pergunta que sempre, sempre, tá? Não houve aí um ano sequer em que esses elementos não caíram na prova do SSA 2, ok? Eu espero que vocês façam uma excelente prova. Minha torcida aqui, para que todos alcancem a tão sonhada vitória neste vestibular, tá bom? Um beijo bem nordestino para vocês. A gente se vê na próxima.